Desculpe meu amor o que eu lhe digo Mas meu bem não é comigo que você deve lamentar Você nunca foi um bom marido Não cumprindo o prometido que jurou aos pés do altar É triste confessar mas é preciso Você não teve juízo em dizer que não me quis Perdoa meu amor não sou fingida Não é só carne e comida que faz a mulher feliz Noites, quantas noites eu passava Por você abandonada a chorar na solidão E quando eu reclamava Você ria Me dizendo que ficava No escritório No cerão Agora Você tem a paciência Eu lhe peço por clemência Deixe em paz meu coração Repito o que todo mundo diz Não é só carne e comida Que faz a mulher feliz Noites Noites, quantas noites Eu passava Eu passava Por você abandonada A chorar na solidão E quando eu reclamava Você ria Me dizendo que ficava No escritório No escritório Nos verão Agora Você tem a paciência Eu lhe peço por clemência Deixe em paz meu coração Repito o que todo mundo diz Não é só carne e comida Que faz a mulher feliz Foi somente uma Uma vez Que amei na vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez Nunca mais Em meu peito Guardei a esperança A esperança A esperança Que é a luz do caminho Desta solidão Uma vez Nada mais A gente ama Com loucura total Que emoção Que emoção Que emoção E quando esse milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos e um coro de anjos Cantam uma canção Uma vez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Que emoção Fica comigo Fica comigo esta noite E não Te arrependerás Quero em teus braços Nossos queridos Nossos queridos Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás Tu ouvirás O que eu digo Eu ouvirei O que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quero em teus braços Quero em teus braços querido Adormecer e sonhar Esquecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás O que eu digo Eu ouvirei O que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites reportando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer É a minha vida o que será É a minha vida o que será Para nada de um amor Se quiser fumar, eu fumo, se quiser beber, eu bebo, não interessa a ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida, respirando mesmo o ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, baixa-se com o direito de querer me humilhar. Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada, se na vida fui errada. Tu foste errado também, não compreendeste o sacrifício. Sorriste do meu suplício, me trocando por alguém. Se eu errei, se pequei, pouco importa se aos teus olhos estou morto. Pra mim morreste também. Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada, se na vida fui errada. Tu foste errado também. Se eu errei, se pequei, pouco importa se aos teus olhos estou morta. Pra mim morreste também. Tchau. Se inscreva no canal. Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ele me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança E também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura meu viver A saudade cruciante A saudade cruciante Relembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Por que só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso Fracasso por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso por te amar Como a nenhum outro amei Chorar o que já chorei Fracasso eu sei Fracasso por compreender Que devo esquecer Fracasso porque jantei Que não esquecerei Fracasso 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 Afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Por que só me ficou Por que só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa De um fracasso 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 por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso por te amar Como a nenhum outro amei Chorar o que já chorei Fracasso 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 Afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Mata-me de pressa Pois já mataste a minha ilusão Mata-me de pressa Arranca do meu peito Um pobre coração Mata-me de pressa Mata-me de pressa Arranca do meu peito Um pobre coração Para alguém que nunca me amou Mata-me de pressa Meu sonho de amor Já se acabou Mata-me de pressa Para não fales Para não fales a ninguém Que um dia eu te amei Guarda meu segredo E não digas Que a ti eu me entregui Tento caminhar Por essa estrada Tão vazia E sem cor Mata-me de pressa Para não te ver Nos braços de outro amor Mata-me de pressa Não fales a ninguém Que um dia eu te amei Guarda meu segredo E não digas Que a ti eu me entreguei Tento caminhar Por essa estrada Tão vazia E sem cor Mata-me de pressa Para não te ver Nos braços de outro amor Mata-me de pressa Para não te ver Nos braços de outro amor Mata-me de pressa Para não te ver Nos braços de outro amor Mata-me de pressa Para não te ver Se o azul do céu escureceu Se a alegria Se a alegria Na terra fenecer Não importa Não importa Querido Eu Viverei O amar com as dores Desta vida Um punhado Um punhado de estrelas No infinito No infinito Irei buscar E aos teus pés Esparramar Amar Não importa Não importa Os amigos Visos Crenças E castigos Quero apenas Te adorar Quando Quando enfim A vida Terminar E dos sonhos Nada mais restar No milagre No milagre Supremo Deus fará No céu Te encontrar Te encontrar Encontrar Te encontrar Te encontrar E ao inferno O Senhor Me mandasse Para pagar Todos os pecados Meus Esta noite Eu queria Eu queria Que o mundo Acabasse E para o inferno O Senhor Me mandasse Para pagar Todos os pecados Meus Eu Fiz sofrer A quem Tanto me quis Fiz Sentei Meu amor Infeliz Esta noite Eu queria Morrer Perdão Quantas Vezes Tu me Perdoaste Quanto Pranto Por mim Derramaste Hoje O remorso Me faz Padecer Esta É a Noite Da Da Minha Amonia É a Noite Da Minha Tristeza Por isso Eu quero Morrer Essa noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor Me mandasse Para pagar Todos os pecados Meus Eu Fiz sofrer A quem Tanto me quis Fiz De ti Meu amor Infeliz Esta Esta noite Eu queria Morrer Perdão Quantas Vezes Tu me Perdoaste Quanto Pranto Por mim Derramaste Pois Pois O remorso Me faz Padecer Esta É A Noite Da Minha Agonia É A Noite Da Minha Tristeza Por isso Eu quero Morrer Santa Maria Mãe De Jesus Que Estou Aos Pés Da Cruz Venho Pedir Sua Benção E Também O Seu Perdão Se Eu Pergui Foi Por amor Ele Também É Pecador Se Nosso amor Não Pode ser De amor Quero morrer O O Mundo É Contra Nós A Lei De Deus Também Mas A Primeira Quebra Não Atirou Ninguém Por isso Virgem Santa Eu peço Que Conserto Perdão Perdão Para Nós Dois Perdão Para Nosso amor Para Para O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Eu peço com servo Perdão para nós dois Perdão pro nosso amor O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Eu peço com servo Vem, meu coração te chama Tão desesperadamente Vem, minha alma te reclama Tão apaixonadamente Sei que voltarás um dia Com a cruz da tua dor Vem, que forma de querer-te Vem, que eu necessito ver-te Eu vi, que forma de querer-te Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito... Foi no último verão Vem, que eu necessito ver-te 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 Onde nós dois Vivemos o amor Vem, que eu necessito ver-te Porque fui voltar aqui Para lembrar o nosso amor Vem, que eu necessito ver-te 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 O nosso amor 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 Eu amanheço Eu amanheço Pensando em ti Eu anoiteço Pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu amo Eu amo それ Hay Que eu não te esqueço Eu não te esqueço Aqui Eu espero Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fui Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Sonhar A clara luz do luar Com cantos de sereia Com amor passageiro Que não voltará No céu azul A lua aparece As palmeiras sussurram Um canto tropical Pensar que no silêncio da noite Eu te dei meus beijos E tu, com teu grande amor Me apertavas em teus braços E onde daquilo nada resta E o canto das sereias Ao clarão da lua Se perdeu no mar Pensar que no silêncio da noite Eu te dei meus beijos E tu, com teu grande amor Me apertavas em teus braços E hoje daquilo nada resta E o canto das sereias Ao clarão da lua Se perdeu no mar Uno busca lleno de esperanzas E o caminho que os sonhos Prometieron a seus ansias Sabe que a luta é cruel E é mocha Pero luta se desangra Por a fé que o empecina Uno arrastrándose entre espinas Em seu afán de dar seu amor Sufres de destrozo Hasta entender Que uno se ha quedado Sem coração Precio del castigo Que uno entrega Por um beso que no llega Um amor que lo engañou Vacio já de amar E de llorar Tanta traição Se eu tivesse o coração O coração que diz Se eu pudesse Se eu pudesse Como ayer Querer sempre sentir É possível que a tus olhos Que me gritan Su carinho Lo cerrará Con mis besos Sin pensar Que eran como esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Mi vivir Si eu tivesse o coração Se eu tivesse o coração O mesmo que perdí Se eu olvidar Aquel que ayer Lo destrozou E pudesse amar Que me abraçaria A tua ilusión Para chorar Tu amor É possível que a tus olhos Los que me gritan Su carinho Lo cerrará Con mis besos Sin pensar Sin pensar Que eran como esos Otros ojos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Mi vivir Si eu tivesse o coração Se eu tivesse o coração O mesmo que perdí Se eu olvidar Aquel que ayer Lo destrozou E pudesse amar Me abraçaria A tua ilusión Para chorar Tu amor Quando amanheço Sem pão E sem trabalho Vendo no meu acasalho Os remendos De outra cor Nervosa Sinto Na ponta Da mesa Quase a morrer De tristeza A pensar No teu amor Eu ao teu lado Tive fartura E carinho Cantei Cantei Qual o passarinho Nos galhos Do paraíso Tive na vida Um eterno Sorriso Infelizmente Não quis Para tornar-te Um perdido E eu Uma infeliz Às vezes No auge Da aflição Lembro-me De tua casa Não Para pedir-te Perdão Pois Não é justo Que eu queira Ser perdoada Sabendo ser A culpada De toda Nossa questão A solidão A solidão Quase Me leva À loucura De procurar A fartura Que eu deixei No teu lar Mas A chorar Vejo Na minha Tristeza Que não Mereço As migalhas Que caem Da tua Mesa Que não Mereço As migalhas Que caem Da tua Mesa E não Mereço As migalhas Que caem Da tua Mesa Revendo agora O meu Jardim Oh que tristeza Enfim As flores Que bailavam De alegria Inspiram Sua Nostalgia Do abandono Cruel É bem grande A minha Dor O mal Que sinto É de amor As rosas Tristes Envelhecidas Pelo abandono Da vida Em perene Solidão Morrem Murchando Em botão Despetalando Pelo Chão Volta Vem rever Nosso jardim Vem amor E nunca mais Te afastarás De mim Volta Vem rever Nosso jardim Vem amor E nunca mais Te afastarás De mim Esta é uma noite De sonho É a noite Em que eu ponho Minha vida Em tuas mãos Esta é a noite Primeira E talvez Derradeira Esperança Em meu coração Esta é a noite Da vida É a noite Da morte Da chegada E partida O mundo Não é o bastante Um corpo Amante É o todo Da vida Vem morar Em meus sentidos Estou mais que envolvida Isto é mais que eu pensava Esperava Viver Vem Faça luz Seja cor Parta Quando eu morrer De amor Vem Faça luz Seja cor Parta Quando eu morrer De amor De amor Faça, Luísa, Jacó, faça quando eu morrer de amor. Vem, faça, Luísa, Jacó, faça quando eu morrer de amor. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu bem, foi embora, foi embora e não sei se vai voltar. A saudade, nas noites de frio, em meu peito vazio, vira-se a minha. A saudade é dor com gente moreno. A saudade mata gente moreno. A saudade é dor com gente moreno. A saudade mata gente. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu bem, foi embora, foi embora e não sei se vai voltar. A saudade, nas noites de frio, em meu peito vazio, vira-se a minha. A saudade é dor com gente moreno. A saudade mata gente moreno. A saudade é dor com gente moreno. A saudade mata gente moreno.